Neru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo Terminei de editar o vídeo aqui De ontem né, já vai pro ar 8 horas aí no canal né, vocês estão vendo Esse vídeo no outro dia, mas beleza Tava pensando nas minhas calotinhas Aí tava olhando o preço de umas calotas Aqui no Amazon, e tem umas até Da hora, tem umas legais aqui mano Se liga essa daqui ó Bonitona ó, e vem o kit E vem com 4 ó, 4 pack Aqui ó, 4 pack, bonita né Ia ficar da hora no Nissan Aqui eu tenho umas legais Essa VR aqui eu achei muito bonita também O carro é tudo preto Com uma calota preta dessa aqui ia ficar muito louco Tudo na faixa de 50 dólares Vem 4 ó Eu achava que era 50 conto cada uma Tá ligado, ainda bem que não né Mas não adianta eu colocar aqui E deixar o carro na rua Porque Mano Um outro dia não vai tá mais lá Tá ligado Então eu vou esperar Se eu comprar eu vou Colocar e tirar de noite Porque não dá mano Na rua, você deixa o carro na rua Fica refém de tudo né Assim é Desde que eu comprei o meu carro Apareceram vários riscos nele Que nossa véi Até de chorar mano Todo dia aparece um risco diferente no carro É incrível Por isso que a galera não é muito apegada a carro aqui né Porque Infelizmente você tem que deixar o carro na rua né E na rua Você fica sujeito a tudo né A galera não respeita né Se tu aciona de qualquer jeito Enfim Se você tá chegando agora Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like Pra ajudar na divulgação do canal Beleza? Estamos quase em 1700 inscritos aí Rumo a 2K Botei o carro aqui dentro Aqui pra dar uma aspirada nele Porque tá muito sujo né Aí essa tomada aqui mano Tem uma extensão aqui Mas tem esse clube Vou ter que usar uma adaptadora aqui ó Isso aqui é uma adaptadora universal Que vende aqui É um dólar né Pra essas tomadas de 3 pinas assim né E também pras tomadas do Brasil também Que ela é tudo esquisita no Brasil né Um carro tá cheio de pó aqui né Faz mó tempo que eu não dou um trato nesse carro gente A gente vai andando com o carro Vai ficando relaxado né Sujeira Dá uma geral nisso aqui Mano olha que tristeza Que tá a parte do motorista Você tá louco Que estado que eu deixei esse bagulho O ruim é alcançar ali Aquelas partes ali ó Olha isso Vou pegar algum Pincel pra poder alcançar ali Duas horas depois Já dei aspirada a monstra aqui já Agora tá decente né Tirei as castanhas que estavam ali do lado As castanhas veio do outro dono velho Ali já inspirei ali também Agora eu vou limpar o painel aqui né Ticar o pozão de cima aqui Depois passar um produtinho que eu tenho aqui Passar esse Passar esse produtinho aqui ó Pra limpar né Então mano Acabei de começar a trampar aqui né Limpei o carro direitinho Tava ali no McDonald's né Apareceu um cara querendo vender um anel mano Tipo assim Falando que o bagulho era de ouro Tá ligado Era um hispano velho Perguntou se eu falava espanhol Tal Aí falou que tava precisando de dinheiro Pra alimentar a filha dele Mostrou a filha dele no carro Tá ligado Mesmo a conversa que tem Naqueles safados que tem em São Paulo Aí eu falando que não Não tinha dinheiro Tinha acabado de começar a trampar Tá ligado O cara insistindo mano Aí ainda saiu bravo ainda Tá ligado Tipo Se você é obrigado a ter que dar Pra comprar o bagulho do cara Mano Ah Se ferrar Esse povo aqui velho É cada doido que aparece na nossa vida Gente Que não dá pra acreditar Tá ligado Aqui ó Tão jogando as coisas fora Aqui tem uma bike novinha mano Será que tá jogando fora essa bike Aqui oi Tudo novinho Acho que tem uma TV ali Nessa cadeira Ah a cadeira faz volta Tem duas cadeiras ali Tá boa Vocês viram aí Galera se livra de umas coisas boas né Tipo Aquela bikezinha ali de criança Tava novinha mano Novinha mesmo Se eu tivesse criança Com certeza eu tinha pegado o bagulho Tá ligado Mano O centro de Newark aqui Parece São Paulo velho Tá um trânsito do caramba Aqui já tem uns 15 minutos Aqui parado Ando um pouquinho Trava Deve ter alguma rua fechada por aí Não é possível Essa galera Não sei se trampa Se não trampa Só sei que a galera Tá sempre na rua mano É mó esquisito Tá ligado Hoje tá meio fraco de trampa Então eu vou aproveitar Pra mostrar pra vocês Uma loja aqui Que é boa pra fazer compra Tipo Quando você acha as marcas boas Assim né É uma loja Que tem umas É Tem marca né Adidas Nike Essas coisas Mas é Tudo fora de linha né Essa aí que é a loja Marshalls Vou entrar lá pra ver Aqui ó Tem Calvin Klein Tá vendo 20 conto a camisa da Calvin Klein Essa camisa de vida louca né Não é muito meio estilo não Nossa Miniatura Esse do New York Eu gosto de vir aqui pra ver tênis Às vezes tem uns tênis legais aí Em promoção né Vamos ver se eu acho algum longe Esse bagulho é aleatório Tipo fixador de celular em cima de coisa Caixa de som O que é isso aqui Essa aqui eu vi na Comercial no Instagram Já disso aqui É pra colocar celular no carro Isso aqui ó Tava precisando de um desse aqui É Como fala Isso aqui ó Nossa dá isso Quanto Aspirador de pó Mas lembra que eu comprei aquele de 13 lá Não sei se vocês viram meu stories lá Outro dia Ela aqui Não é uma merda Não aspirava bosta nenhuma Tem meia aqui ó Meia meia Seis par de meia por 12 dólares Vem da Adidas também Três par por oito Tem mala também Mala da hora aqui Aqui vale a pena comprar mala É meio caro também Tem essa aqui 70 conto Eita pra mulher aqui ó Não vale nada Tem esse aqui de plástico Eles mudaram as coisas de lugar aqui Os tênis aqui Olha o New Balance Quem gosta do New Balance 50 conto Olha o Sniper Max aqui 50 conto também Adidas aqui ó Adidas aqui ó Adidas Verde 40 conto Nenhum do meu gosto infelizmente né Eu gosto mais de tênis street Tipo esse aqui ó Mas queria com a faixa de diferença Aqui mais feminina Adidas 35 Vou voltar pro trampo aí Que trampo é mais importante né Do que ficar olhando Coisa pra gastar Eu tenho que vir com mais calma E mostrar também a Burlington pra vocês né Acho que eu nunca fiz vídeo na Burlington Mostrando o preço das coisas né Tem que fazer na Burlington E na Marshalls A Marshalls é muito boa pra comprar Cueca, meia Essas bagulhas que sempre tem tá ligado Agora os tênis assim É difícil você achar um do seu gosto né Eu sou muito chato pra essas coisas né Tipo assim eu tenho estilo próprio né Então não é muita coisa que me agrada Então é um pouco mais difícil Eu achar essas coisas que eu gosto Por preço mais barato né Mais de vez quando a gente acha né All Star mesmo Esse All Star que eu tô usando É que eu comprei na Burlington Né Acho que foi 30 dólares se eu não me engano Porque eu não pago mais de 30 dólares No All Star nem ferrando Aí a polícia tá bem no lugar Que você tem que ir Tá ligado Mano Não dá pra ver porra nenhuma né Tô no meio de um condomínio aqui em West Orange Que só tem umas mansão velho Queria que fosse de dia pra vocês ver o tamanho dos bagulho Tá ligado Até postei um stories no meu Instagram Vou colocar no vídeo pra vocês verem a casa que eu fui entregar velho Olha a mansão que eu vim entregar hoje velho Você é louco o tamanho da sua casa mano É isso aí gente Tô voltando pra casa agora Acabou o dia né Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostou já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Beleza Vou ficando por aqui Eu sou o Nerui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho